Quero a sua opinião, sua expectativa para a Liga. Bola rolando, começam as emoções de Joinville e a Soeva. O desvio para o gol lá dentro, Boni! Gol da Soeva! Um dos gols mais rápidos que eu já vi no futsal. Bola do Valdir para o goleirão e o Boni desvia. Não deu para o William. A Soeva abre o marcador cedo, cedo. Faz um a zero. Alô, Boni! Assina que o gol é seu! Que isso, meu garoto! Ô, Joinville! Tá de brincadeira, hein? No caso da Soeva, o Pato foi equivocado. Então, melhorar essa tomada de decisão do Bola. Olha o Lima, bela jogada para o Valdir e o Boni! Lá dentro! Gol! Da Soeva de novo ele! É do Boni de novo, que é o Sembonão. Tá de brincadeira! E que contra-ataque incrível! Do Lima para o Valdir! Olha a experiência do Valdir, ó. Deu um tapa para o Boni, que empurrou para o gol. Assina que o gol é seu, Boni! É esse tipo de feeling que o atleta precisa ter. Como Schumacher, Tinha, como... Vamos lá! Em chute do Caio, na segunda trave, ela sobe o toque para o gol! Lá dentro! Gol! Do Jeque! Evandro! Ela ficou viva na área, o Evandro empurrou para o gol! Diminui! Que saudade desse futsal! O cara abre 2x0, o outro já responde do 2x1. E tem muito jogo pela frente! Agora a Soeva 2! Joembili 1! Evandro assina! Assina que o gol é seu! Machado no x1! Cuidado com o Isidoro! Ela não perde a viagem, não! Machado tocou no pivô, sobrou! Dieguinho se estica! Dieguinho tocou para o Machado de novo, bate para o gol! Kelvin largou o Genaro lá dentro! Gol! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque! Genaro! Faro de gol, sobrou para ele! Perna direita na bola, fundo do gol, empata o jogo, Joembili! Já deixa tudo igual o Jeque Genaro, assina que o gol é seu! Ah, porque voltou a Liga Futsal! Bola pelo alto, emendou Dieguinho lá dentro! Gol do Jeque! O que é isso? O que é isso aí, Dieguinho? Mãe, pai, amo vocês! Boa, garoto! Mensagem de amor! Dieguinho de prima! Ô, Kelvin! Puxaram a tomada do roteador, hein, amigo? Puxaram a tomada do roteador! O frango do Kelvin! Levou entre as canetas! E agora, Dieguinho? Assina! Fazer o quê, né? Assina! Que o gol é seu! Três pro Jeque de virada, dois pra Soeva! Caio pega, arruma, libera a ala pelo lado direito com o Igor! Driblinho curto do Igor Carioca! Tocou pra trás! Caio bateu! Salvou! Voltou Daniel! E a arbitragem tá pegando o pênalti! Pênalti pro Jeque! Toque de mão! Vamos ver de novo! Ai! Ai, ai, ai! Teve essa caneta do Igor Carioca no Lucão! É agora! Será que foi? Marcelo Rodrigues! No primeiro momento, ele chega com o braço, depois ele põe o feio e o rosto. Acho que foi por isso que ela marcou com muita tranquilidade até. Nessa imagem aí, a gente pega só o momento da bola no peito ali. Ó, ele bota o braço primeiro, ó. E aí depois a bola bate no peito dele e no rosto. Todo mundo marcou e a arbitragem tá no fim e marcou também. Todo mundo pediu, né, na realidade. Vai pra bola o Genaro! 4 minutos e 38, o Jeque pode ampliar o marcador. Pode aumentar a sua vantagem. Autorizado, correu o Genaro, bateu! Lá dentro! GOOOOOOOL! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Joiville! Genaro de pênalti. Correu, bateu, firme de lado. O goleiro foi e sentiu só o vento passando entre as canetas. E o Joiville amplia. O Joiville abre 2 de vantagem na virada do Jeque. Assina, Genaro! Assina que o gol é seu!